Mais uma execução em plena luz do dia na Grande Florianópolis. Hoje, por volta das 7 horas, 7 e meia da manhã, um jovem de 25 anos, condenado por homicídio que já estava tendo a oportunidade de trabalhar durante o dia, e à noite dormia no presídio que fica em Vigo Azul, na Grande Florianópolis, foi morto em plena Avenida Neoberto Leal, em São José. Dois homens fizeram pelo menos 16 disparos contra ele. Você vai ver já já como foi o trabalho da polícia e da perícia na hora do fato, e também a caçada feita pelos policiais militares do 7º Batalhão, para prender um dos acusados de participar desta execução. E você vai ver também, a Polícia Civil divulga uma fotografia trabalhada da mulher que teria se jogado na ponte Silulus. Nesse caso, o objetivo é tentar identificá-la. A imagem está sendo divulgada pela Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas. E você vai ver um caso absurdo que aconteceu na capital. Uma viatura da Polícia Civil descaracterizada, com policiais da Delegacia de Jogos e Diversões. Pelo menos um deles acabou sendo rendido por criminosos na noite de ontem. Eles, além de renderem o policial, levaram uma viatura, roupas da Polícia Civil e a arma do policial. Já, já, você vai ver essa história impressionante que aconteceu na noite que passou aqui em Florianópolis. E ainda tem muitas outras informações para você. As notícias, os fatos e o que de mais importante aconteceu pelo Estado, você vinha sabendo a partir de agora na Pela da Band, porque está no ar a edição regional do Brasil Gente de Santa Catarina. Agora sim, nós estamos de volta em definitivo com você na tela da Band, quatro horas da tarde, mais dezenove e vinte minutinhos. Quatro e vinte do nobre. Agradecendo o carinho da sua audiência, da sua companhia, desejando a você um excelente fim de tarde. Estamos juntos durante uma hora, trazendo as informações, as notícias e os fatos mais importantes que aconteceram no nosso Estado e também no Norte e Oeste do Rio Grande do Sul e no Sul e Oeste do Paraná, né? São várias as cidades que também acompanham a programação da Band Santa Catarina. Um abraço aos nossos irmãos gaúchos e também os nossos irmãos paranaenses. E a partir de agora, vamos destacar os fatos que marcaram as últimas vinte e quatro horas. Ah, eu estou aqui falando, 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 eu estou pensando o seguinte. Ah, daqui a pouco nós vamos trazer, já está na página do Facebook do programa. Pode colocar aqui pra gente, Maurício, a página do Facebook do programa. Nós divulgamos a fotografia e eu não falo sobre isso, não gosto nem que me pergunte. Algumas pessoas já tiveram, e na minha página particular das redes sociais, e viram que escrevi sobre isso. Não costumo falar muito de suicídio, nem gosto de ver vídeo de suicídio e tenho uma opinião muito formada sobre isso. Mas diante do pedido feito pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas, nós vamos falar daqui a pouco com o delegado Vanderlei Redondo, responsável pela Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, que por volta do meio-dia, eles conseguiram reproduzir uma imagem com a ajuda de um fotógrafo profissional. Foi dada uma melhorada nessa imagem. Essa é a jovem que acabou se jogando da ponte Ercílio Luz no início dessa semana e que acabou se tornando um assunto no início da semana aqui na capital e também na grande Florianópolis e em todo o estado. Levantou-se uma série de discussões. Até então, essa jovem não foi identificada. Por isso, nós vamos divulgar a pedido da polícia para que, se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a identificar essa jovem, o corpo dela permanece no Instituto Médico Legal. E daqui a pouco, o Dr. Vanderlei Redondo falar ao vivo conosco aqui na Tela da Band. Está certo? Então, você pode participar conosco através do nosso e-mail, do Facebook e do WhatsApp. O e-mail, você já sabe, brasilugente.com.br Tem também o nosso Facebook, facebook.com.br e também tem o nosso WhatsApp do BrasilGente 9840-9457, código de área 48, para você participar, interagir conosco e também ter todas as informações. E a partir de amanhã vai estar aqui, do ladinho direito, o nosso WhatsApp do programa. Como a produção já está terminando todo o trabalho, o belo trabalho do Pardal e toda a equipe ali que o Pardal trabalha, ali no nosso suído, para o telefone ficar sempre aqui em cima para você, vai ser o WhatsApp da Band, ou o Band Zap, né, que a gente vai chamar, o WhatsApp da Band, para você interagir conosco e o telefone vai estar o tempo todo na tela para você. Está certo? 4 horas da tarde, mais 22 minutos, e vamos começar o programa de hoje, trazendo as informações e as notícias do nosso estado. E a partir de agora você vai ver uma história que vem se repetindo diariamente. Só que o azar dos presos é que acontece em uma delegacia onde um policial tem o apelido de Olhos de Águia. Mais um preso essa semana tentou dar a entrada, tentou se passar por outra pessoa no momento de dar a entrada na delegacia de um flagrante feito por policiais militares. E olha só no que deu. A reportagem está na tela. Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e ele fez um preso da entrada aqui na central de polícia da capital com o nome falso. E nesse momento, os policiais estão acertando aqui, porque ele pode já estar sendo encaminhado para o Instituto Penitenciário com outros nomes. Esse seria o homem que nesse exato momento os policiais estão confirmando a verdadeira identidade dele. Pelo que a gente acompanhou, ele teria dado a entrada com outro nome. Só que aqui, o Rafael Dias Rossi acabou sendo identificado pelo Luiz, que é o chamado olhos de águia. Acostumado com presos que dão a entrada aqui. Luiz, aqui para mim, por favor. É Rafael ou não é? É o... Na verdade, o Roneci Dias Rossi se chama-se Rafael Dias Rossi. Ou seja, aquela foto que você tem ali com o nome de Rafael já é a foto antiga que você tinha dele. é a foto que eu tenho já... que eu tirei em setembro aqui na... aqui mesmo no CPP mesmo. E aqui está o documento que ele deu entrada durante a madrugada de hoje. Está aqui, ó. Roneci Dias Rossi. Ele acabou dando outro nome. Só que caiu aqui na delegacia e nos registros do Luiz ele acabou reconhecendo a foto e nesse caso acabou repassando todos os detalhes confirmando o nome da mãe nome do pai número da identidade e confirmando também que foi mais um preso que tentou dar a entrada aqui na delegacia com o nome falso. Resultado foi desmascarado. É, mais um, né, que usou o nome do irmão, né e ele alegou ali que estava apanhando dos policiais e estava muito bêbado. Isso é desculpa, né, porque ele já tem passagem, né pelo mesmo artigo, né 155. E agora com o nome falso também. É, usou o nome do irmão para não aparecerem os antecedentes criminais, né. Se deu mal. Se deu mal, né. Tá aí o trabalho do Luiz Olhos de Águia na central de polícia da capital mais um que deu entrada por policiais militares na central de plantão e acabou o resultado depois de dar o nome falso deu de cara com o Luiz Olhos de Águia e aí não deu outro. Ele já se lembrou da cara buscou no registro encontrou a foto antiga e a casa caiu. E falando em casa caiu a casa caiu para os criminosos da Serra Catarinense em apenas seis dias já foram perdão já foram várias prisões e tudo isso por causa de um delegado que foi durante muito tempo responsável pelas investigações de crimes organizados principalmente de roubos e assalto a bancos aqueles caixas eletrônicos estava sendo responsável pela delegacia de combate às drogas da capital o delegado Antônio Joca que agora está na Serra Catarinense Delegado Antônio Joca boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nader tudo bom? Quanto tempo? Tudo bem, doutor essa semana três dias já teve dois presos carro que foi recuperado ou seja, começou com o pé direito a semana aí Sim, sim a equipe aqui como eu já falei é muito atuante é muito proativa como a equipe também de Alfredo Wagner então os policiais aí unem forças aí e a gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho aqui na região Pô, desse carro aí pra gente Oi, Nader ficou Conta a história desse carro aí que a gente está vendo a imagem na tela um veículo que foi roubado não, deixa a imagem do carro é, esse veículo que foi roubado aqui em São José como é que é a história desse carro, doutor? Esse veículo foi subtraído da residência de uma senhora aí no bairro São José o indivíduo estava trabalhando na casa dela então um gariô aí conquistou a simpatia dela e fazendo uso desse acesso que ele tinha a casa ele subtriou a chave do veículo há mais de um mês e veio parar aqui na região então localizamos o veículo aí alguns dias atrás e aprendemos o mesmo ou seja se valeu da boa fé da pessoa que havia o contratado para trabalhar na residência sim, sim ele vive aí de bico pedreiro e aí subtraiu esse automóvel aí mas é um indivíduo que já tem diversas passagens principalmente por crime de furto doutor doutor, vocês prenderam também outras duas pessoas que estavam sendo até procuradas pela justiça na região se eu não me engano no final da tarde de ontem sim, ontem à tarde foram dois presos desde a sexta passada até ontem já são seis mandados de prisão completos aqui na região pela polícia civil aí, nós temos a imagem dos dois e o senhor me dizia até que o segundo mais velho que está com a camisa laranjada ali ele já tem várias passagens é um cabenheiro já do sistema sim, tem diversas passagens aí tem 44 boletins de ocorrência ao desfavor tem diversos crimes aí roubo tráfico furto maria da penha um código penal aí quase completo tá certo doutor boa sorte então quantos dias aí desse levantamento que o senhor fez? estamos aqui já há duas semanas de endenda da frente dos trabalhos e outras outras prisões aí nos próximos dias também ocorrerão a gente está fazendo um levantamento de mandato de prisão pendente né e a gente está está à frente aí vamos atuar para tirar esse indivíduo de circulação ou seja delegado existe um aborretiro antes de você estar aí um aborretiro a partir de agora uma nova aborretiro não eu agradeço o seu elogio essas palavras mas a equipe aqui realmente é muito atuante é muito boa tá certo meu irmão um forte abraço para você sucesso aí do trabalho e sempre que tiver informações serão divulgadas aqui boa sorte muito obrigado um abraço a todos aí delegado Antônio Jocker eu não quis falar ali mas o cara do carro lá era carioca e eu tinha dito para ele porque o doutor também é do Rio era só chegar e dar nas orelhas como a gente costuma dizer no Rio de Janeiro doutor dá nas orelhas o cara vem lá do Rio para fazer crime aqui não merece né forte abraço delegado Antônio Jocker e olha você vai ver na sequência do Brasil Urgente uma execução em plena luz do dia que aconteceu na grande Florianópolis um jovem foi morto com pelo menos 16 tiros da manhã de hoje de acordo com testemunhas ele foi executado na frente da mulher tentou correr mas acabou sendo pego pelos criminosos os detalhes dessa reportagem que você vê na sequência do Brasil Urgente que volta rapidinho depois do Brasil e nós estamos de volta com o Brasil Urgente para você e agora para falar de algo muito especial e para falar de algo especial eu tenho que trazer algo especial e comigo hoje está aqui o doutor Luiz doutor Luiz conta para quem está em casa nesse sábado tem mega plantão especial oral sim dedicado para você que deseja realizar o seu tratamento com implantes dentários então hoje eu vim aqui para fazer para reforçar um grande convite para você que deseja realizar o seu tratamento com implantes dentários não pode perder neste sábado mega plantão especial oral sim de fim de ano para você que está nos acompanhando hoje eu abro aqui 15 vagas as 15 primeiras ligações no 3304-2400 poderão participar desta grande oportunidade desse grande dia então você já sabe 3304-2400 vão ser apenas 15 vagas para hoje é para aproveitar essa oportunidade se não exatamente se não fica para o ano que vem então ainda dá tempo de você realizar período de festas com seu sorriso novo desse sábado você não pode perder 3304-2400 são só 15 vagas e você já sabe a oral sim é a rede número 1 em implantes do Brasil e olha policiais militares que circulavam pelo centro de Florianópolis e na região da Avenida Peira Mar acabaram encontrando num carro abandonado exatamente em frente do prédio da superintendência da Polícia Federal e a nossa equipe estava lá no momento em que os policiais faziam uma entrega do veículo coloca no ar policiais militares da primeira companhia do quarto batalhão estão nesse momento aqui na central de polícia da capital fazendo a entrega de um veículo porque aqui também funciona a quinta delegacia onde durante o dia são feitas as ocorrências e as ações da Polícia Civil e da Polícia Militar na região da Agronômica Trindade Pantanal e pra quem vai em direção ao sul da ilha porque agora pela manhã os policiais foram acionados por vigilantes que trabalham exatamente no prédio em frente à Polícia Federal na Avenida Beira Mar Norte eles há mais de uma semana viam desconfiando desse carro que agora está sendo feita a vistoria e o levantamento esse Cross Fox preto esse veículo estaria abandonado há pelo menos uma semana de acordo com os vigilantes que trabalham ali no prédio da Superintendência da Polícia Federal hoje pela manhã os policiais então foram acionados e perceberam que esse veículo com essa placa MJE 7900 de Itajaí tem registro de furto agora os policiais trouxeram o veículo para a delegacia vai ser catalogado e as informações vão ser colocadas no sistema porque o detalhe há pelo menos uma semana algumas ocorrências estão sendo registradas estão sendo feitos boletins e até imagens foram divulgadas de roubos e assaltos onde um veículo Cross Fox preto como esse aparece nas imagens e esse veículo pode ter sido o mesmo que aparece em várias cenas em várias ações pelo Estado por isso a partir de agora um trabalho vai ser feito e até mesmo se possível tentar identificar através de impressões digitais os criminosos ou o criminoso que estaria com esse veículo e o porquê que ele foi abandonado exatamente na Avenida Beira Mar Norte em frente ao prédio da Polícia Federal já que é um local que há bastante segurança e as viaturas da Polícia Militar também passam bastante mesmo assim um trabalho que agora vai ser feito aqui pelos policiais da investigação daqui da delegacia já que o trabalho da Polícia Militar termina agora na entrega deste veículo eu falei na reportagem ali da Avenida Beira Mar Norte uma área de policiada monitorada com câmeras só que pelo jeito não é uma das áreas mais seguras porque daqui a pouco você vai ver que policiais um policial pelo menos um foi rendido por criminosos que estavam com a viatura descaracterizada levaram uma viatura da polícia roupa da polícia colete e a arma do policial dá pra acreditar nisso? um policial civil aqui da capital que foi rendido por criminosos já já você vai ver essa reportagem vamos direto ao Blumenau onde Charles Esping fala comigo ao vivo agora e traz todas as informações pra você Charles boa tarde tudo bem? Olá Nader Calil boa tarde pra você pessoal da Bante também falamos ao vivo do centro de Blumenau com algumas informações importantes também pra região do Vale do Itaz e hoje pela manhã viu Nader pessoal aí da defesa civil de Santa Catarina com apoio do sistema que coordena também o sistema de monitoramento de deslizamentos do Brasil estiveram hoje pela manhã no Morro da Rua Curipós isso pra instalação e apresentação do sistema moderno de prevenção contra deslizamentos o equipamento que vem de Bratilha é tipo um robô motorizado vai em sintonia com outros pontos com cem pontos que serão que já estão sendo instalados em áreas de risco em casas e também terrenos Nader esse material já foi instalado e o que? pra prever possíveis deslizamentos e tremores de terras quando ocorrem esses deslizamentos é como ocorreu em 2008 viu Nader? e importante porque esse tipo de equipamento pode ajudar a salvar vidas não é Charles? principalmente na região é verdade em falar em vidas lembrando que em 2008 aqui na região do Vale do Itajé foram mais de cem pessoas que acabaram perdendo a vida né Nader? a gente nunca esquece aquilo isso, a gente não pode esquecer da tragédia que vivemos a tragédia que toda a população de Santa Catarina do país viveu naquele momento e por isso diante daquela tragédia que recebemos tanto apoio por exemplo das equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que as equipes aqui de Santa Catarina nesse momento da tragédia em Mariana se deslocaram também para dar apoio às equipes de resgate lá em Minas Gerais alguma outra informação aí da região? Charles? Olha Nader tem também informação que vem da cidade de Comerode cidade mais alemã do Brasil fica a 30 quilômetros aqui da cidade de Blumenau ontem à tarde uma blitz estava sendo realizada pela polícia militar no centro de Comerode quando o motociclista com o carona os dois pararam na blitz a moto com placa de lajes e os dois estavam com vários pontos de anestesia de droga também de êxtase e também outro tipo de droga sintética também estavam também com mais de 2 mil reais e eles inclusive fariam a distribuição da droga sintética na região de Comerode e também do Vale do Itaja e vieram de lajes para fazer a entrega da droga e acabaram caindo do cavalo né Nader? E um detalhe importante de você ter falado sobre esse tipo de droga principalmente droga sintética só para lembrar que aqui no estado nós somos o estado que mais consome êxtase do país e hoje produzimos o êxtase e para quem consome esse tipo de droga sintética só para lembrar para você as drogas que estão sendo produzidas tem um laudo que saiu do Instituto Geral de Perícia que confirma que estão usando produtos que causam câncer e parada cardíaca e aí a bala está sendo vendida na média do preço do mercado aqui na região da Grande Florianópolis e Balneário Camboriú onde acontecem as grandes festas eletrônicas do país 35 reais no interior em torno de 50 reais e essa nova por 15 e 20 reais só que essa pode causar não só uma parada cardiorrespiratória como também pode ocasionar e para quem tem problemas ou predisposição ao câncer pode ter aí diante dos produtos químicos que estão sendo utilizados pode ter a propagação da doença é lamentável saber que nós estamos consumindo os nossos jovens e a nossa população produtos sem a mínima condição da vigilância ter liberado produtos que podem causar problemas a saúde e infelizmente esses produtos estão sendo usados na fabricação de esses Charles alguma outra informação aí da região? Não, só para finalizar o forte calor que se faz neste momento aqui na cidade de Gumenau é o termo operando a beira dos 37 graus um batom tremendo aqui na cidade de Gumenau um verdadeiro caldeirão viu na beira? Rapaz, nem fala nem fala Charles, um abraço ali tem vento aqui não tem vento rapaz, aqui também não tem vento eu vou pedir para o pessoal colocar a câmera nossa que fica aqui no maciço do Morro da Cruz vamos ver se a gente consegue usar as imagens hoje que as temperaturas passaram mais uma vez durante o dia de hoje dos 34, 35 graus no centro da cidade só que sem sem vento e com a umidade vindo do mar a sensação térmica é muito maior e está literalmente um forno a rua aqui hoje que bom pelo menos dá tempo de secar a água que estava acumulada no nosso solo ser sugada evaporar e permitindo assim que novas chuvas venham sem trazer problemas à população tá certo meu irmão forte abraço pra você um abraço na mercada e até a próxima um abraço Charles Espin direto de Blumenau trazendo as informações e atualizando as notícias aqui no Brasil gente Santa Catarina eu estou falando com você falando, falando, falando conversando com Charles mas prestando atenção em outras informações que estão chegando aqui até peço desculpa se em algum momento dá aquela gaguejada aqui mas é que eu estou recebendo outras informações que policiais da DEIC acabaram de prender um homem que estava comandado de prisão expedido sentença condenatória e o pessoal está mandando as imagens você vai ter em primeira mão aqui na tela da banda tá certo? eu estou aqui falando com você conversando com o Charles e ouvindo no meu ponto aqui o meu diretor falando comigo no ouvido dizendo que as imagens já chegaram e na sequência você acompanha tá certo? e olha execução em plena luz do dia na grande Florianópolis na manhã de hoje um jovem de 25 anos foi executado no meio da rua na frente de todos a reportagem está na tela Avenida das Torres Bairro Barreiros em São José foi aqui que por volta das 7h20 da manhã mais um homicídio foi registrado de acordo com informações um jovem de 25 anos percorria aqui o início da Lei Huberto Leal nesse veículo Peugeot que está agora sobre este lixo exatamente no início da avenida um outro veículo acabou batendo no carro dele ele começou a parar o veículo para ver o que teria acontecido e várias pessoas que estavam no outro carro começaram a fazer disparos de arma de fogo contra ele ele então parou o veículo do lado de lá atravessou a Avenida Lealberto Leal e veio para este outro lado e exatamente aqui nesse ponto ele acabou sendo alvejado com vários disparos de arma de fogo o jovem acabou sendo identificado pelos policiais que atenderam a ocorrência como Felipe da Costa os policiais estão fazendo todo o levantamento agora policiais militares também atenderam a ocorrência acionaram a equipe de investigação da divisão de investigação criminal que agora vai buscar e levantar as motivações deste crime o Sérgio que é investigador da divisão de investigação criminal já está por aqui e a gente vai falar com ele o pessoal do IGP também recolhendo cápsulas quando as cápsulas acabaram de ser recolhidas aqui de que calibre é essa ali só para a gente tentar ver parece 9 milímetros pelo tamanho né 380 está aqui o pessoal do Instituto Geral de Perícias pegando cápsula de 380 pelo menos quantos disparos foram dados contra o rapaz pelo que vocês viram pelo menos de 10 a 15 segundo testemunhas foram mais de 15 16 tiros que foram dados aqui pelos rapazes que perseguiram ele sim entre os carros e no meio do trânsito principalmente no horário de movimento aquele horário 6 e meia 7 horas da manhã foi sorte para ninguém mais ser atingido né vocês já viram aqui se há outros pontos onde houve disparos ou efetivamente por ser um lugar muito aberto não vai ser possível apurar isso mas deve ter tiro aqui para todo que é lá sim foram em princípio dois dois indivíduos que perseguiram o rapaz até aqui e alvejaram ele na frente do mercado tá aí então agora a movimentação na manhã de hoje o Sérgio está aqui Sérgio Salfanella investigador da divisão de investigação criminal Sérgio já foi possível apurar se ele tem passagens pela polícia o que teria motivado esse grupo isso aí é prematuro de falar nós estamos investigando vai ser repassado para a divisão de investigação né e provavelmente hoje à tarde o delegado Manuel pode passar com detalhes o incidente que houve aqui nesse caso vocês já levantaram se ele tem passagens pela polícia ele tem uma passagem tem uma passagem muito ousado esse crime perseguirem ele exatamente na Leal por volta das 7 horas da manhã é um horário de muito movimento como a gente vê agora e saírem atirando no meio da rua é correto ele foi um crime premeditado já viram bateram no carro dele ali atiraram no veículo dele ele conseguiu escapar mas levou azar e a 50 metros ele foi abatido pelos dois indivíduos agora o corpo está sendo levado pelos legistas do Instituto Médico Legal e o trabalho feito por peritos do IGP e também pela equipe de investigação da divisão de investigação criminal que ficou a cargo de agora descobrir as motivações desse crime 25 anos de idade esse jovem executado na manhã de hoje com pelo menos 16 tiros no início da Leoberto Leal em Barreiros em São José só que a nossa equipe não parou exatamente quando o corpo foi recolhido nós acompanhamos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar equipes do Serviço de Inteligência e guarnições que trabalham na região do Zamelago do José Nitro próximo ali a região de Biguassu e com o apoio de policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar também em Biguassu e o resultado dessa caçada você vê na sequência do Brasil gente que volta contando mais sobre esse caso e mais a polícia divulgou uma imagem daquela mulher que saltou da ponte Colombo Salles uma foto trabalhada por um fotógrafo profissional para tentar identificá-la e você vai ver em primeira mão na sequência do Brasil gente que volta E nós estamos de volta com o Brasil gente Santa Catarina faltando nove minutos para as cinco horas da tarde e eu falei agora há pouco que nós estávamos recebendo o nosso produtor e diretor do programa Maurício Lox estava falando aqui no meu ponto fica no ouvido do vídeo que o pessoal da DEIC da diretoria estadual de investigações criminais estava mandando no WhatsApp do programa o vídeo estava baixando e já está aí o pessoal do pessoal da DEIC coordenado pelo delegado Anselmo Cruz acabou efetuando a prisão desse cidadão está aí o vídeo você está vendo o vídeo que foi encaminhado pelos policiais da prisão desse cidadão agora há pouco há poucos minutos o pessoal já fez o vídeo já mandou aqui na tela da Band para você ter a informação em primeira mão da prisão deste homem que estava sendo procurado pela polícia e pela justiça ele tinha sentença condenatória segundo o Cardoso da DEIC me passou ele disse que a é o Guilherme Almeida de Souza preso pela equipe da divisão de roubos e anti-sequestros da DEIC ele se passava por Guilherme mas tinha mandado de prisão por sentença condenatória por tráfico associação criminosa e receptação então está aí o pessoal da divisão de roubos e anti-sequestros da DEIC coordenados pelo delegado Anselmo Cruz efetuando a prisão deste homem que estava com mandado de prisão expedido pela justiça se passava por Guilherme e acabou de ser preso parabéns aos policiais da divisão de roubos e anti-sequestros coordenados pelo delegado Anselmo o pessoal faz um belo trabalho forte abraço ao Cardoso o pessoal todo lá que estava efetuando essa prisão com o reflexo ali do vídeo deixa eu voltar pra cá pra sair do reflexo ali pra você acompanhar na tela essas imagens dessa prisão que aconteceu agora deixa o áudio aí deixa o áudio está preso por quê? tráfico o que mais? tráfico você está roubado está aí caiu nas garras da DEIC prisão garantida forte abraço a todo o pessoal lá da DEIC todo o pessoal que trabalha junto com o delegado Anselmo Cruz e amanhã a gente tem um entrevista do Dr. Anselmo falando mais sobre esse caso tá certo? muito obrigado pelas informações em primeira mão pra você aqui na tela da BANJ tá certo? execução em plena luz do dia você vai ver agora a segunda reportagem do nosso trabalho dos policiais na cacada aos envolvidos desse crime um crime que chamou a atenção e durante a reportagem você viu ali poucos detalhes sobre a vítima mas agora você vai saber dá pra ter uma noção do porquê esse jovem acabou sendo executado em plena luz do dia coloca a mão policiais militares do sétimo batalhão logo após o crime na manhã de hoje na Avenida Leoberto Leal fizeram buscas intensas aqui na região da Avenida das Torres a informação é de que o veículo utilizado pelos criminosos estaria por aqui e uma viatura da polícia militar policiais do serviço de inteligência em rondas aqui da região do Sanelato e do José Nitro acabaram encontrando o veículo exatamente aqui no final da Avenida das Torres agora dirigências estão sendo feitas pelos policiais para tentar encontrar as duas pessoas que estavam no veículo e que de acordo com testemunhas teriam batido no carro da vítima descido do carro já atirando e executando esse jovem no meio da rua acabou recebendo pelo menos dezesseis tiros nós estamos acompanhando uma das viaturas do sétimo batalhão que está em rondas aqui na região a partir de agora para tentar imediatamente prender os criminosos e depois de fazer todas na região do José Nitro já em Zanelato em toda a área da Avenida das Torres os policiais conseguiram de acordo com testemunhas encontraram o veículo que foi usado pelos criminosos nesse momento o pessoal do lixo está descarregando o carro aqui esse também Peugeot de placas LVB 9651 esse seria o veículo utilizado pelos criminosos no momento da abordagem do Felipe ali no início da Avenida Leoberto Leal e a gente vê que o carro está com a marca amassada exatamente do lado esquerdo ali atrás também há outras marcas do lado de cá também e já está aqui a gente percebe aqui exatamente na ponta o arranhado marcas brancas e esse arranhado pode ser o do carro do Felipe porque o carro dele foi colocado aqui e o B8008 e a gente já vê aqui na frente do carro marcas de disparo que foram efetuadas contra ele aqui na frente aqui do lado também aqui em cima no canto do vidro e a lateral exatamente como no outro carro marcada no momento em que os caras bateram no carro dele e já desceram efetuando os disparos contra ele que estava dentro do carro lamentavelmente aqui do outro lado também as marcas no momento em que fecharam o veículo dele para tentar fazer com que ele parasse no início da Avenida Leoberto Real ele saiu correndo e acabou sendo executado no meio da rua as rondas continuaram feitas por policiais militares do 7º batalhão e eles conseguiram não só recuperar o veículo utilizado pelos criminosos como também conduziram para cá para a primeira delegacia de polícia onde funciona a divisão de investigação criminal um suspeito de ter participado desse crime agora as investigações vão apontar se esse rapaz que foi trazido para cá é efetivamente um dos criminosos que participaram da ação de acordo com o levantamento feito pelos policiais aqui que estão fazendo a entrega na delegacia ele seria o Arnaldo José da Silva tem várias passagens pela polícia e no momento em que eles faziam a troca da roupa não só o Arnaldo como o outro que está sendo procurado pelos policiais um policial militar do serviço de inteligência estava na região e acabou flagrando toda a cena por isso foi mais fácil identificá-lo então não há mais dúvidas da participação do Arnaldo nesse homicídio até pelas várias passagens que ele possui e aqui no chão as roupas que já foram reconhecidas pela esposa do rapaz que acabou sendo morto do Felipe que estava próximo a cena do crime já que ele ia pegar ela em uma parada de ônibus então já foi reconhecido todas as roupas e agora com a prisão do Arnaldo os policiais esperam que possam prender ainda nas próximas horas o outro envolvido ou seja é uma questão de tempo um belo trabalho feito pelos policiais do serviço de inteligência do 7º Batalhão juntamente com as varnições da área que fizeram um cerco juntaram com apoio do helicóptero Águia e da polícia militar para dar uma pronta resposta à população nessa execução da manhã de hoje pelo menos 16 disparos atingiram o Felipe que acabou morrendo no meio da rua o detalhe ele estava preso condenado por homicídio estava já tendo a oportunidade de sair do presídio para trabalhar durante o dia e voltava para dormir no presídio então as investigações agora apontam para desavenças talvez até dentro do presídio ou até mesmo acerto de contas do lado de fora porque pelo que a polícia apurou o veículo Peugeot onde estavam os criminosos seguiu o veículo em que estava a vítima até a entrada do bairro Leoberto Leal desde o presídio quando ele saiu de Ibiguaçu até ali a entrada do bairro Leoberto Leal onde ele ia pegar a esposa dele que estaria indo para o trabalho e aí ele deixaria ela no trabalho e iria para o trabalho dele que ele faz durante o dia exatamente na frente dela quando ele parou o carro os criminosos bateram no carro dele e aí começaram a efetuar os disparos ele tentou correr e acabou sendo morto do outro lado da rua a equipe coordenada pelo delegado Manuel Galeno que trabalha na divisão de investigação criminal está em busca agora do segundo envolvido e a partir daí elucidar definitivamente a motivação desse crime porque eles queriam literalmente matar esse rapaz foi um acerto de conta existiu também a possibilidade já que ele estava trabalhando durante o dia na rua e à noite voltava para o presídio dele ter que fazer aquele acerto de conta do famoso PGC e aí parece que não estava sendo feito e aí houve essa desavença e o pedido aí pela cabeça dele mas também são informações que estão chegando a polícia nada confirmado ainda a gente vai continuar acompanhando para trazer em detalhes para você a motivação desse crime que aconteceu na manhã de hoje em São José aqui na Grande Florianópolis na execução em plena luz do dia 5 horas da tarde pontualmente nós colocamos hoje divulgamos na página do Facebook do programa a foto daquela mulher que segundo a polícia a delegacia de polícia de pessoas desaparecidas ela teria se jogado na fronte de Silvio Luz e lamentavelmente até agora não foi identificada a gente não costuma falar desse tipo de caso principalmente envolvendo suicídio mas a pedido da delegacia de pessoas desaparecidas nós estamos abrindo esse espaço até para que se alguém conhece essa mulher possa ajudar a identificá-la está comigo na linha o delegado Vanderlei Redondo responsável pela delegacia de polícia e de pessoas desaparecidas doutor Vanderlei boa tarde tudo bem? boa tarde boa tarde eu ouvi doutor até agora nenhuma informação dessa jovem ou a identificação dela ou já há alguma identificação desde que nós colocamos na página do Facebook do programa até o momento até o momento nós não temos nenhuma informação o que que veio para a nossa delegacia informações foram checadas encaminhadas para o IGP e não coincidiu com o confronto das impressões digitais o senhor acredita que ela possa não ser de Santa Catarina doutor? também há essa possibilidade nós já recebemos de alguns casos do Rio Grande do Sul também encaminhamos lá para o IML para ser feita a comparação mas até o momento não deu positivo tá aí então essa é a imagem que foi trabalhada por um fotógrafo profissional para podermos divulgar a imagem o corpo dessa mulher permanece no Instituto Bédico Legal em Florianópolis ela na última segunda-feira teria se jogado na ponte Cilulus e por isso a delegacia de polícia de pessoas desaparecidas nesse momento divulgou essa imagem para que as pessoas possam tentar ajudar a esclarecer esse mistério se você tiver alguma informação telefone da delegacia 3665-5595 código 48 aqui da capital da grande Florianópolis delegado qualquer informação vai ser bem-vinda e checada correto nós colocamos o nosso telefone da delegacia o nosso e-mail o WhatsApp também que está ali no Facebook e nada nós aproveitamos encaminhamos as fotos também para a papiloscopista Simone de Lages para fazer um trabalho mais profissional aí que tem ferramentas aí para poder melhorar ainda mais imagem e a gente aguarda talvez para amanhã ou no mais tardar segunda-feira a gente fazer uma nova divulgação da foto tomara né doutor tomara que que a gente possa identificar essa jovem vítima de uma tragédia e a gente desconhece ainda os motivos que a levaram a isso eu não gosto de falar sobre isso eu acho que lamentavelmente acabou se tomando uma proporção muito grande esse caso nas redes sociais a propagação de imagens vídeos fotos o que mostra exatamente que as pessoas perderam esse valor pela vida pelo sentimento humano pela dor das famílias mas tomara que agora possa ser identificado essa jovem para que finalmente possa ser colocado um ponto final neste caso doutor obrigado por confiar na equipe do Brasil gente para divulgação dessa imagem principalmente para conclamar a população se alguém conhece essa jovem para que participe denuncie e que possa ajudar a identificá-la um abraço para o senhor muito obrigado doutor Vanderlei boa tarde obrigado doutor Vanderlei Redondo responsável pela delegacia de polícia de pessoas desaparecidas e se você tiver alguma informação ajude a polícia porque a polícia nesse momento está de mãos atadas esperando aí que alguém possa ajudar a identificar essa jovem está certo por enquanto não há nenhum registro o Instituto Geral de Perícias não encontrou nenhum registro dela em Santa Catarina então se você tiver alguma informação ajude a polícia ou pode ligar se você não quiser se identificar por 181 diz que denúncia da polícia civil 190 o telefone da polícia militar ou o telefone da delegacia direto 3665-5595 3665-5595 está certo e olha policiais civis acostumados ao confronto com bandidos ontem foram surpreendidos e o pior arma viatura e roupa desde fardamento aquele colete e o jaleco utilizado pela delegacia de jogos e diversões da fiscalização até isso foram levados pelos criminosos parece brincadeira mas não é dá só uma olhada na reportagem coloca lá a história que nós vamos contar agora envolve a polícia civil e pode até parecer uma piada mas não é se você cidadão comum se sente inseguro imagine quando você ouvir essa história de que dois policiais civis foram assaltados e a viatura da polícia civil roubada pelos criminosos o que dizer então foi o que aconteceu nessa noite aqui na avenida Beira Mar Norte com a avenida Mauro Ramos dois policiais civis estavam em uma lanchonete que fica exatamente aqui no acesso a Mauro Ramos e a avenida Beira Mar quando retornavam para a viatura e foram rendidos por criminosos de arma e empuio os criminosos renderam os policiais sem saber que eles eram policiais porque eles estavam naquela viatura descaracterizada um Ford Festa da delegacia de jogos e diversões os criminosos entregaram a chave da viatura da polícia e ao entregar a chave da viatura os criminosos se evadiram vazaram levaram não só aquela viatura da polícia civil da delegacia de jogos e diversões como levaram também coletes balísticos coletes da polícia civil ainda giroflex todo o equipamento utilizado pelos policiais e a arma do policial acredite a arma do policial estava em uma mochila no porta-malas ou seja de que adianta ser policial e não andar armado isso só mostra a insegurança que vivemos os dois policiais após serem rendidos comunicaram na rede para as outras viaturas da polícia civil e da polícia militar que fizeram rondas durante toda a madrugada e no morro do Horácio próximo ao local pouco mais de um quilômetro e meio exatamente no acesso ao maciço do morro da cruz ao morro do Antão a viatura acabou sendo encontrada abandonada na viatura foram recuperados alguns objetos que estavam dentro do veículo no momento do roubo mas a arma do policial não foi encontrada ou seja os bandidos descobriram que o carro era da polícia acabaram abandonando o carro mas a arma eles não esqueceram levaram isso só mostra o qual inseguro vive a população que hoje circula na região central de Florianópolis principalmente próxima à Avenida Beira Mar uma das áreas mais nobres da cidade uma área que possui câmeras de monitoramento fiscalização viatura circulando para todos os lados agora eu falava com policiais civis e eles me diziam o seguinte na AD olha merece uma punição porque quando você sai da academia da polícia o instrutor já diz a sua arma e o seu distintivo é um casamento eterno você nunca mais se separa dela então o policial tem que estar sempre amado e preparado afinal de contas ele é policial 24 horas agora de que adianta ter a arma se a arma está colocada lá na mochila no porta-malas do carro e ainda os criminosos foram parceiros porque deixaram o carro devolveram o carro porque podiam ter queimado o veículo podiam ter ficado com aquelas roupas coloca as roupas ali pra gente aquelas roupas da fiscalização que a delegacia de jogos e diversões vem utilizando delegacia de jogos coordenada pela delegada Michelle olha aí tá aí a roupa o giroflex podiam ter ficado com aquele giroflex que tá ali a roupa da polícia civil da fiscalização que é feita em bares restaurantes boates eu não entendi porque eles não ficaram com tudo isso eu acho que na verdade a turma queria pegar o carro pra subir pro morro ali porque o carro foi deixado no macio do morro no macio do morro da cruz próximo ao morro do horácio então eles não queriam nenhum desses objetos mas a arma ponto 40 essa sim foi levada agora vem cá né convenhamos convenhamos né que policial bom né que policial bom né que treinamento foi esse que ele recebeu pra saber que ele sai pra rua está na rua e não vai estar armado ou a história tá mal contada porque depois eu recebi outra informação que não pariam os dois policiais era apenas um policial com outras pessoas na viatura na viatura na viatura ele estava a trabalho porque se estava na viatura com ele ele não poderia estar carregando ninguém na viatura se não eram policiais então a corrigidoria da polícia com certeza vai ser acionada sobre isso a delegacia geral de polícia porque é um caso que não ficou bem esclarecido e o pior de tudo ficou feio ficou uma chacota porque eu faço parte de alguns grupos de policiais civis e militares e ontem à noite o que se viu eram piadas próprios policiais civis não aceitaram tudo isso virou uma chacota e só pra que você entenda ele pode ser da delegacia de jogos e diversões como da BEIC pode ser da delegacia de jogos e diversões como da DIC de São José o treinamento recebido por ele é o mesmo o treinamento de ações táticas de tiro disparos situações de risco abordagens policiais o treinamento é o mesmo ele só responde ou está em uma delegacia diferente agora pelo amor de Deus né pelo amor de Deus pra que tem arma então pra que usa o distintivo da polícia né é aquele tipo o tipo de policial que se vê uma ocorrência ele olha por outro lado e vaza né tem aqueles outros que veem uma ocorrência e enfrentam mereceu mereceu eu estou recebendo agora as imagens do WhatsApp do programa recalhadas por equipes do corpo de bombeiros Maurício vai mostrar pra gente ali Maurício está me falando no ponto aí pode colocar Maurício pode colocar a foto pra gente ali está aí ó um grave acidente envolvendo uma viatura do corpo de bombeiros e um outro veículo está aí o Maurício está me passando a informação vamos pegar os detalhes dessa ocorrência está no WhatsApp do programa está aqui ó o pessoal já mandou pra gente nada esse acidente gravíssimo aconteceu na região de Rio Negrinho um Citroën Xara bateu de frente contra o caminhão do corpo de bombeiros na subida antes da polícia roboviária o motorista ficou preso nas ferragens de acordo com o comandante do batalhão do corpo de bombeiros o acidente aconteceu com uma viatura autobomba tanque resgate de Rio Negrinho foi acionada pelo COBON o centro de operações do corpo de bombeiros para o atendimento a um incêndio em uma ele cita aqui em uma edificação unifamiliar ou seja num prédio durante o trajeto pela BR-282 em direção a máfra um veículo de passageiro com quatro ocupantes invadiu a pista contrária colidindo de frente com a nossa guarnição no local foram dois óbitos que foram retirados das ferragens os outros dois pacientes que ficaram com vida foram conduzidos pela equipe ASO a equipe auto-socorro de urgência do corpo de bombeiros para o pronto-socorro onde um faleceu durante o deslocamento meu Deus do céu ninguém da guarnição do corpo de bombeiros felizmente ficou ferido o tenente Pereira comandante da OBM em Rio Negrinho supervisor de dia foi para o local e repassou todas as informações para o comando trazendo todos os detalhes agradecer ao comandante do dono batalhão do corpo de bombeiros o coronel Edson Luiz que passou todas as informações tenente coronel do corpo de bombeiros o coronel Edson Luiz obrigado pelas informações coronel pelos detalhes que o senhor nos passou dessa ocorrência dois óbitos do local e um terceiro morreu a caminho do hospital nesse acidente envolvendo essa viatura autobomba tanque resgate do corpo de bombeiros que triste que tragédia essa que aconteceu na BR-282 obrigado ao comandante por ter nos passado as informações tá certo tem mais outra informação que eu recebo nada eu mando um abraço para o Paulo Vitor Gomes ele é da bande de Goiânia está assistindo o Brasil gente está lá junto com o Japa com o Nil está assistindo o Brasil gente obrigado tá certo obrigado pelo carinho espero que esteja gostando do Brasil gente hoje bem corrido aqui a edição dois tem mais informações no WhatsApp Maurício está me passando para dar uma olhada no WhatsApp do programa tem mais informações Maurício vamos lá pode passar para a gente vamos lá vamos dar uma olhada no que a gente tem ali vamos lá qual é a mensagem que o Maurício separou para a gente lá do WhatsApp do programa não posso deixar de mostrar nada vocês podiam dar um recado para a polícia porque eu ligo para eles e nada acontece tem umas pessoas aqui perto da minha casa que estão vendendo quatro TVs roubadas eu ligo mas eles não veem será que foi resolvido o problema se foi resolvido o problema depois você passa para a gente a mensagem para a gente saber se foi resolvido o problema tá certo e queria fazer uma denúncia aqui na rua aqui no Real Parque em São José tem uma boca de drogas em frente da eu não vou botar que é o local mas passa o endereço para a gente já liguei umas dez vezes para os policiais para eles mas eles não veem por favor pede para ajudar a denunciar essas pessoas então faz o seguinte me passa agora no WhatsApp do programa o seu endereço me passa o seu endereço o endereço aí onde fica essa casa não o seu o endereço onde fica essa casa o endereço certinho rua tal número tal que eu vou passar direto essa informação para o serviço de inteligência do Sérgio Batalhão sob comando do Coronel Fernando André o pessoal que faz um belo trabalho e eu prometo para você que o pessoal vai dar uma olhada nisso tá certo? Maurício você separou mais alguma para nós ali porque eu pedi tanto o WhatsApp do programa vamos ver o que que tá ali o ok ah tá ali tá me respondendo ok então vamos lá vamos pra próxima rapidinho a seta vai pra cima e vai pra baixo vai ver ah tá o Martinho lá de palhaça que mandou um abraço vamos seguindo dezessete horas mais cinco minutos você acompanhou os principais fatos que marcaram Santa Catarina nesse fim de tarde desta quinta-feira amanhã tem mais informações pra você e já vai chegando com você também a edição nacional do Brasil hoje vamos dar uma olhada quais são os destaques de hoje policial ferido águia em missão de resgate mais um voo pela vida vamos dar uma olhada e você acompanha na tela da Band o mojo do Brasil